Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje, gente, eu trouxe pra mostrar pra vocês a minha pequena coleçãozinha de ânforas, tá? Espero muito que vocês gostem. Pra começar, eu vou começar com esse daqui, olha, que é o Free Huggers, tá? Que é aquele que tem o acordes de abraço. Ele é criado, assim, com ingredientes que proporcionam a sensação do conforto e do carinho, tá bom? Que traz, assim, né, a sensação daí do abraço, tá bom? Eu consigo sentir nesse perfuminho aqui, gente, um cheiro de jeans, jeans novo, tá? Eu, né, posso estar doida, mas eu consigo sentir esse cheirinho, tá? Ele é maravilhoso, tá? Fantástico, eu não vou falar de notas, tá, gente? Porque, assim, eu dou uma passada, porque senão vai ficar muito grande o vídeo aí. Vocês não vão se enjoar. Aí, eu trouxe também esse bonitinho aqui, ó. Que é o Choices, tá? Amado por muitos odiados também. Eu amo esse bonitinho aí, tá? E é uma fragrância quente. É um oriental, tá bom? Que une notas amadeiradas, o patchouli e da fava tonka. Uma combinação que nos convida a não ter medo de ousar e viver novas loucuras. É maravilhoso esse perfume. Na minha pele sobressai muito aí o mel, tá? E fica fantástico. É um perfume fantástico. Um perfume que bate em muitos perfumes caros aí, tá? Esse bonitinho aí. E muito parecido com o perfume caro também. Maravilhoso esse. E é um perfume barato, tá, gente? Não é um perfume muito caro, não. E é fantástico. Maravilhoso. Aí, tenho esse da linha aqui, Botica 214, que é o Musk e Cedro. Que é esse lindão aqui, que ele tem aquela pegada amadeirada, né? Do Cedro. É uma combinação contrastante do blend das notas do Cedro com a canela, tá? E o conforto do Musk. É perfeito esse bonitinho aqui. Algumas pessoas, assim, falam que tem um cheiro, assim, desagradável nesse perfume. Eu não consigo sentir, tá, gente? Esses cheiros. Eu gosto muito desse cheiro aí. Esse perfume, na minha pele, ele fica maravilhoso. Também tenho esse Golden Gardenia, que amados também por muitos, né? Esse Golden Gardenia aí. Uma composição, assim, sensual do calor do âmbar com a sofisticação da Gardenia dourada da Polinésia. É maravilhoso esse Gardenia aí, tá? Um perfume elegante, fantástico, poderoso. Maravilhoso esse perfume. Super recomendo vocês a conhecer, se vocês não conhecem esse bonitinho aí, tá? Esse jasmin aqui, ó, e patchouli também. É uma combinação inesquecível do jasmin da Índia com o marcante patchouli da Indonésia. Fantástico também, esse, essa linha 214 aí, gente, vou falar a verdade. São, olha, são fantásticas, essa linha aí. Todos são maravilhosos. Esse violeta aqui, olha, e sândalo, tá? Que ele é também maravilhoso. Ele tem o encontro da delicadeza das violetas, né? E o couro, tá? E a força das madeiras australiana. Bem poderoso esse perfume aqui, tá? E por último, gente, mas não menos importante, esse peônia e apricó aqui, tá? Vou tentar colocar ele aqui. Esse peônia e apricó aqui, gente, ele tem a delicadeza da peônia, né? E o brilho aí do apricó. Fantástico. Foi, assim, foi uma combinação muito acertada, tá, gente? Nesse perfuminho aí, em todos, né? Todos esses, todos esses que eu tenho, eu super aprovo e super recomendo pra vocês a conhecerem, se vocês não conhecem. Lógico que tem alguns que tem que primeiro testar, né? Antes de comprar, porque são perfumes esses aqui, por exemplo, não são perfumes baratos, né? Mas não também são assim, não, né? E convido vocês a conhecerem, se vocês não conhecem. E testem primeiro, tá, gente? Se vocês, né, não conhecem a fragrância, testem primeiro, que vai dar super certo. E gosto de todos. Não tem, assim... A gente até tem preferidos, né? Mas, como a gente gosta de todos, é difícil falar assim, ah, esse, esse, né? Eu gosto de todos. Dessas, dessas, desses bonitinhos aqui, eu gosto de todos, tá bom, gente? Esse aqui, por exemplo, ele não fixa muito na minha pele, mas eu gosto da pegada do cheiro dele. E uso mais, assim, mais à noite, né? E os outros são maravilhosos, todos bombinhas, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu joinha, comentem, tá? E é isso aí, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.